Resultado da enquete feita aqui no meu canal, lá na aba Comunidade. Se você não participou, pausa o vídeo, tente fazer. Coloque nos comentários a resposta que você conseguiu chegar. Meu nome é Tamiris, sou professora de matemática. Vamos com muita calma, muita tranquilidade. É super simples a resolução dessa questão. E agora aqui no canal nós temos a novidade, o Seja Membro. Se você ainda não é membro, vem comigo. Vamos lá gente, com muita calma, muita tranquilidade. Se hoje é sábado, daqui 120 dias será? É claro que a gente não precisa contar sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, 120 dias. Claro que não, vai dar muito trabalho e a gente pode se perder. Então como que a gente vai fazer? Uma semana inteira tem quantos dias? Sete dias. Então nós vamos pegar o 120 e vamos dividir por 7. Para a gente ver quanto que vai dar. Vamos pegar o 12, né? 1 vezes 7, que dá 7. Para chegar em 12, 5. Abaixamos o zero. 7 vezes 7, 49. E vão sobrar 1. O que significa isso? Significa que vão ter 17 semanas completas e vai sobrar 1 dia. Então se hoje é sábado e sobrou 1, quer dizer que vai ser 1 dia a mais. Então daqui 120 dias vai ser domingo, porque é 1. Se fosse 2, tivesse sobrado aqui, seria segunda-feira. Então a resposta correta é a letra A, de aprende. Mas esse deve estar se perguntando, será que isso aqui está certo? Então vamos pensar número menor para a gente tirar a prova. Vamos supor assim, daqui 9 dias. Que dia que vai ser? A gente vai dividir o 9 por 7, que vai dar 1, que vai sobrar 2. Veja bem, vai ser uma semana completa, né? E vão sobrar 2. Quer dizer que vai ser na segunda. Aí a gente pode contar nos dedos agora, porque 9 é pouquinho, né? Então, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. 9 dias, cairá na segunda-feira. Então se deu certo com um número pequeno, quer dizer que com um número grande também dá certo. A resposta com certeza é a letra A, de aprende. E aí, me conta, você acertou? Espero que sim. E caso tenha errado, eu tenho certeza que na próxima você não vai errar mais, porque agora você aprendeu. Aprende, compartilha! E aí, me conta, você acertou? A galera? E aí, me conta, você acertou?